Do São Paulo, o tricolor paulista empatou em casa, mas como tinha perdido o primeiro jogo, não conseguiu a classificação e está fora da Copa do Brasil. Depois do campeonato paulista, a segunda frustração, diante de 27 mil torcedores. O São Paulo precisava vencer o Atlético por dois gols de diferença para se classificar. E até conseguiu alcançar o resultado. Calcanhar de Nenê, chute colocado de Valdívia. No segundo gol, grande jogada e a conclusão de Nenê. A bola desviou em Tiago Heleno e enganou o goleiro Santos. Mas o São Paulo não sustentou o resultado. Ainda no primeiro tempo, a reação do Atlético. Tênalti cometido por Vizieiro, que tocou a mão na bola. Guilherme cobrou bem, sem chance para Sidão. Depois da troca de passes, Pablo cruzou para Matheus Rosseto classificar o Atlético com um empate em 2 a 2. No final, festa dos paranaenses, vaias dos são paulinos. O Atlético vai esperar agora o sorteio na CBF para saber quem será seu adversário nas oitavas de final. O São Paulo, mais uma vez, ficou pelo caminho. O título da Copa do Brasil continua sendo o único que falta na sua galeria. Temos que assumir que foi um fracasso a eliminação. É, a gente sabia que o jogo ia ser difícil, mas o que chama atenção é que o São Paulo abriu dois gols de diferença e ainda assim não conseguiu segurar o placar. Vem pra cá, Hitor Fredo. Boa tarde pra você. O que aconteceu com o São Paulo? Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. Que frase forte do Aguirre, né? Foi um fracasso. E dá pra dizer que foi basicamente isso. O São Paulo começou o jogo com a pressão total contra o adversário. Era o que se imaginava, jogava no Morumbi. Abriu 2 a 0 e aí tinha que fazer o que o Aguirre sabe de melhor como técnico. Segurar o placar. Jogou com três zagueiros, com três volantes. Quando aconteceu o pênalti no primeiro tempo, isso abalou demais a confiança do time, que já vem sofrendo eliminações seguidas. Veio a carga emocional. O Atlético Paranaense é uma boa equipe, tem paciência pra buscar os resultados e se aproveitou desse momento instável do São Paulo. Mas um time com três zagueiros, três volantes, não pode tomar dois gols, ainda mais numa falha como foi a desse caso do gol de empate. Além disso, com exceção do Nenê, que jogou bem, fez um dos gols, os principais nomes do São Paulo, Trelles, Diego Souza, Alcueva, decepcionaram mais uma vez. Agora, Heitor, a gente já tinha, inclusive, comentado aqui que a Copa do Brasil era a grande competição do São Paulo esse ano. E aí, agora, como é que fica aí a temporada do tricolor paulista? Totalmente comprometida, porque o São Paulo não está hoje entre os candidatos ao título brasileiro. Vai ter que focar na sul-americana pra quebrar o jejum de títulos, mas é uma outra competição complicada. A Copa do Brasil era o torneio perfeito pro São Paulo virar essa chave num momento ruim. Ficou pelo caminho, vai ter que reinventar mais uma vez e replanejar a outra temporada. Você apostava na classificação de São Paulo, né? Eu achei que ia ser nos pênaltis, isso quase aconteceu no final da partida.